As mulheres estão cada vez mais se movimentando, se unindo, para que a gente possa conter essa violência que assola não só o nosso estado do Ceará, como também o Brasil e o mundo. Então, assim, nós já temos avançado muito, vamos avançar ainda mais. Já aqui nesta casa, por exemplo, a primeira-dama Cristiane já tem feito vários projetos em prol da mulher. Nós temos agora a Defensoria nesta casa e a Procuradoria da Mulher para a defesa das mulheres. Não só aqui, as delegacias que estão sendo abertas nos interiores dos estados, dos municípios. E tudo isso é em prol, em defesa da mulher, porque precisa, é necessário, está muito, muita violência e nós temos que combater essa violência, não só no nosso estado. Meire Costa Lima, ex-deputada e presidente de honra do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense. Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.